Foi um lance, hein, pai? Foi uma história. Número gol na areia em 2024. Espero poder fazer muitos. Muitos necessitados que eu amo. Vamos, vamos! É um ano especial para nós. Nós é aquele que jogamos nessa porra aqui. Ter coragem para jogar. Aparecer para o companheiro. Dar opção. Vai para cima. Bora. O primeiro jogador da história vem de caixa de som e fone de ouvido. Vou te contar o primeiro da história. Ele é uma lenda.